Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Este é mais um vídeo de obsessões, desta vez obsessões do mês de Abril. Eu sei que estou com um batom super espetacular e super forte, tem o fundo azul. Eu adoro este batom. E, como vocês já estão a adivinhar, este batom e outros semelhantes entram no vídeo de obsessões. Mas eu já vou falar de tudo neste vídeo. Vou falar dos produtos de beleza, maquilhagem e aleatórios que eu mais gostei. São 10 coisas, 10 assuntos que eu vou falar neste vídeo. Espero que vocês gostem. Cliquem no gosto se gostarem. E eu vou tentar resumir, deixar este vídeo mais curto do que os anteriores, dos meses anteriores, porque senão vocês fogem. Por isso, vejam aqui embaixo na descrição o link para os vídeos de obsessões dos meses anteriores, que eu acho que vocês vão gostar de ver, ok? Eu vou começar já com beleza e maquilhagem para despachar isso. De maquilhagem, eu adorei esta máscara aqui que eu comprei há super pouco tempo. Esta máscara Lash Princess, da Essence. Ela é mesmo maravilhosa. Dá um volume instantâneo aos pestanas, a longa curva. Dá volume tudo numa só máscara, para além da embalagem ser amorosa. Eu adoro esta máscara. Em breve vai haver revisão no blog, porque eu quero mesmo mostrar-vos o efeito dela. Que ela é mesmo muito, muito boa. É das melhores máscaras da Essence, que eu já usei. Não é à prova d'água, nem sei se é a versão à prova d'água. Acho que não tomei atenção a isso. Mas é boa, pronto. É uma máscara fantástica. Tenho que falar também do Prolongwear da MAC, que é o corretor que eu uso sempre, todos os dias. Ele não é sequer um favorito, porque para ser favorito tinha de ter muitos, muitos, muitos. E este era o melhor de todos, e não é o caso. Eu só tenho este e um da Flor Mar, mais pastoso, que eu uso mesmo só quando tem alguma borbulhinha, alguma marca. Portanto, nas olheiras e no dia-a-dia, eu só uso mesmo este. Nem é uma obsessão. É o único. E eu gosto mesmo muito dele. Eu costumo passá-lo para outra embalagem, com uma embalagem de gloss, aquelas embalagens mais estreitas. E custa um bocadinho passar para lá. Tem que ter muita calma, senão desperdício muito produto. Mas rendo muito melhor assim e espalho muito melhor nas olheiras e assim. Por isso eu costumo passar o Prolongwear da MAC para outra embalagem para poder usar. Eu adoro este corretor. Para mim é o melhor de sempre. No mês passado mostrei dois blushes da MAC que eu uso sempre e parece que me sentia liberta e consegui passar para outro blush. Este mês eu tenho usado muito, estou um bocadinho clara demais, mas eu tenho usado muito e estou a usar hoje. Este aqui da Mua, que está muito partidinho porque ele já vinha instalado quando chegou até mim. Mas eu já compactei e uso muito porque eu adoro. E este, não sei, eu acho que comecei a usar este mês este blush porque ele faz-me lembrar o verão. Porque ele é um cor de bronze com um brilho dourado e o brilho dele não é glitter, é um glow. As bochechas ficam assim a refletir a luz. É mesmo giro. E este aqui é a cor 6 da Mua. É um blushzinho assim. Eu acho que é super baratinho. Online, dá para comprar e é mesmo muito giro. Sim, eu estou a chamar o sol porque eu quero sol. Por favor, vem, sol, vem e fica. É isso que eu quero. É claro que eu tinha de falar dos batons da NYX que eu mostrei nesse vídeo de compras e recebidos. Eu fiquei apaixonada pelos batons. Eles são muito confortáveis. Eles são cromosos, já à prova de água. E ao longo do tempo vão secando e vão se tornando mate, mas sem deixar a boca a repuxar. Então eu adorei, adorei, adorei estes batons. Eu estou a mostrar este só para representar porque é lindo e está a chamar mais a primavera e o verão, claro. Mas eu já mostrei todos no blog, como é que eles ficam complicados e o nome deles, tudo detalhado. Eu vou deixar o link na descrição. Para quem não viu o vídeo de compras, eu comprei 4, inclusive o Stone Fox que é um cinza escuro maravilhoso. Por isso vejam o vídeo de compras e recebidos e vejam também o link aí na descrição com o post dos 4 batonzinhos da NYX, desta linha. De unhas eu tenho aqui 2 produtos para mostrar, 2 vernizes. Eu estou a usar este aqui no momento. Eu adorei esta cor, sério. Eu ganhei no sorteio da Dominica Costa e é a cor 375 da Kiko, que é assim um nude. É quase um cor de pele, mas com fundo rosado lindo, lindo. A série de perto vocês vão ver e é mesmo maravilhoso. E eu também comprei este aqui da Andrea, que é o Step 2, é daquela gama de vernizes com efeito de gel, que se chama 40 Days, uma coisa assim. Mesmo giro este preto. Quando duas camadas fica muito, muito preto. Às vezes com uma bem espessa já fica. Por isso eu gosto mesmo muito dele. Dura muito. É um preto maravilhoso. Eu gosto muito de preto nas unhas. E gostei tanto de comprar este verniz, que usei duas semanas seguidas. Tipo, tirei, voltei a colocar, usei sempre assim seguido. Eu adorei este verniz. Tenho aqui para mostrar 2 produtos da Biostratos. São os produtos que eu estou mais a gostar de todos os produtos que me chegaram. Chegaram vários produtos recentemente da Biostratos e estes aqui foram assim os que se destacaram. Eu gostei muito do shampoo Tutanil Ceramidas da Biostratos. É um shampoo com uma textura bem diferente. Ele é bem viscoso, parece assim uma coisa viscosa. Mas depois de fazer espuma no cabelo, ele faz uma espuma ultra macia. Lava muito bem o cabelo e deixa o cabelo tão macio. A sério. Eu costumo aplicar também depois um bocadinho de condicionador nas pontas ou máscara. E depois uso também este produto para finalizar. Que dos dois produtos que eu recebi para finalização, este foi o que mais gostei. Que é o óleo cristal líquido. Chama-se cristal líquido da linha Keravit. Por isso, estes dois produtos de todos os que recebi, das Biostratos, foram aqueles que se destacaram e que eu mais gostei. Este óleo é a minha salvação. Eu usei hoje para finalizar então a chapinha e deixou o cabelo assim... Parece que saiu de cabeleireiro, não sei explicar. Parece que as pontas não ficaram todas separadas, todas frisadas. Ficou o mesmo giro. E eu já queria um óleo de cabelo há muito tempo. Ainda bem que a Biostratos me enviou este porque é muito bom e cheira muito bem. Quando eu fiz a lista de produtos Obsessão deste mês, eu tentei pensar naquilo que eu andava sempre à procura. E o que eu andava sempre à procura, quando chego a casa tiro da mala, quando saio de casa ponho na mala para levar comigo, é esta bolsa aqui. Pronto, eu tinha que mostrar isto num vídeo de Obsessões porque realmente tenho andado sempre atrás disto. Isto é uma bolsa super gira, feita à mão, que uma menina tem Facebook e faz muitas coisas à mão. Vou deixar aí embaixo o link para vocês poderem segui-la. Ok, eu adoro esta bolsinha linda. E o que está cá dentro? Porquê que eu ando sempre atrás desta bolsa? Porque cá dentro tenho as minhas coisas para o telemóvel. Um comando via Bluetooth para o telemóvel. Isto sim, isto é uma coisa que ando sempre atrás é a minha powerbank, que eu comprei no e-bay. Já fiz um vídeo sobre o e-bay, vejam, amores. Vou deixar por aqui o link. E eu ando sempre atrás desta powerbank porque eu ando sempre fora de casa e depois de fora de casa eu preciso ir à internet porque eu sou viciada na internet e depois quando eu vou à internet gasto-se a bateria muito rápido e eu preciso de bateria e então preciso de uma powerbank. Falei muito rápido, acho que não. Pronto, então tenho aqui o cabo também da powerbank. E ainda esta base de telemóvel. Pronto, esta base de telemóvel que dá muito jeito porque sim, porque são coisas para o telemóvel então fica tudo aqui dentro. Eu não tenho mostrado perfumes, sim, eu esqueço-me de usar o perfume, mas este mês eu tenho-me esforçado para lembrar e tenho usado muito este perfume, chama-se Car... não, a marca dele é Cartier, mas ele chama-se Boulé-Boulé, uma coisa assim. Eu não sei bem o nome, amores. Peço desculpa, eu deitei a caixa fora. Mas ele é assim, tem uma embalagem muito, muito gira e é um perfume mesmo meio floral, mas é um perfume bem... como é que se diz? É sofisticado, eu não sei explicar, é mesmo muito bom. E eu encomendei este perfume do site showroomprivé.pt. É um site maravilhoso. Quando as vendas de perfumes entram, eu vou logo lá espreitar porque os perfumes de marca são mesmo muito, muito baratos nesse site. Por isso, registrem-se, amores. Eu vou deixar o link aí embaixo para vocês poderem registrar-se e conhecer mais e ver quando é que entram os perfumes, óculos de sol de marcas e outras coisas de marca a preços fantásticos lá no site, ok, amores? Eu adoro este perfume. Eu queria falar-vos do momento do mês. O momento do mês para mim foi a Expo Cosmética que se realizou no dia 2 de Abril. Eu vou deixar aqui na descrição o vídeo que eu gravei desses dias da Expo Cosmética para vocês poderem ver e saber exatamente o que é que se passou por lá. Mas eu basicamente conheci muitas youtubers, revi muitas youtubers e conheci muitas meninas que me seguem aqui e eu fiquei muito feliz, não estava nada à espera de conhecer tantas de vocês. Obrigada a todas, todas, todas pelo beijinho, pelo carinho e eu adorei. Vejam o vídeo. Muitos de vocês aparecem por lá nesse vídeo e foi assim um vídeo super emocionante para mim de gravar e de fazer e eu adorei estar na Expo Cosmética deste ano. Vejam aqui e na descrição o link para esse vídeo, ok? Para não perderem nada. Tenho também de vos falar de anéis. Nas minhas fotos do Instagram eu tenho mostrado os meus anéis. No Snapchat eu tenho mostrado os meus anéis. Eu estou a usar os meus anéis, por isso eu tenho gostado muito de usar anéis. E eu sou uma pessoa que usa poucos acessórios, eu não estou de brincos hoje. Eu não costumo usar assim muitos acessórios. Mas ultimamente eu tenho tido uma fixação por anéis que eu não entendo. Isto são fases. Por isso eu comprei vários no Ebay recentemente. Já chegaram todos os conjuntos que eu comprei e eu ando a usar bastante, que é o maior caso de hoje. Eu vou mostrar depois mais de perto os que eu estou a usar neste momento. Mas no vídeo sobre o Ebay vocês podem ver todos os conjuntos que eu encomendei, ok? Para finalizar a série, as meninas que seguem o Snapchat muito à frente, vocês já viram o look que eu mais usei durante o mês de Abril por lá. Mas eu tinha que mostrar também o meu look favorito deste mês porque, a sério, eu estava desesperada a chamar a Primavera e só vinha frio. Durante a maior parte do mês fiz muito frio, no dor, por isso eu estava assim um bocado deprimida. E às vezes usei roupa extremamente Primaveril e passei muito frio porque não estava disposta a vestir roupa de Inverno em Abril. A sério, eu não bato bem da cabeça. Por isso sigam o Snapchat muito à frente para se divertirem com as minhas loucuras e para voices e para me ajudarem a escolher roupa de manhã, que às vezes é o caos. E eu vou deixar aqui o meu look favorito deste mês, aquele que eu usei para chamar a Primavera. Não sei se resultou sinal, mas pronto. Fiquem com o look! Espero que tenham gostado do vídeo. Amor, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, Karina muito à frente, no Facebook, Instagram e blog. No Snapchat, muito à frente. No Snapchat é muito fácil de me acharem e depois deste vídeo acabar, eu estou lá. Por isso sigam muito à frente, ok? E comentem, não se esqueçam de comentar sobre os produtos mostrados, os vernizes que vocês mais usaram, as maquilhagens que vocês mais gostaram, o perfume que vocês mais sentiram e o que é que usam no cabelo, tudo o que vocês consideram a obsessão do mês. Contem-me nos comentários que eu vou adorar saber, ok? E é isso, amores. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo. Olá, amores. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer um Getting Ready. Um vídeo de Getting Ready porque vamos a um show de comédia. Sim, vai ser um look mais descontraído, mas bonitinho porque vou jantar.